Olá meu povo, estou aqui colhendo benção aqui da terra aqui, para estar fazendo mais uma garrafada para vocês. E o que é isso mãe? Um chama de cambará, outro chama de aça-peixe, mas é a mesma coisa, é um espectorante poderoso, que é bom para tosse, bronquite, né? O pé grande que tinha aqui morreu, o outro gosta de cortar aqui, cortou, né? Mas aqui no mato tem bastante, no quintal dos vizinhos aí, eu trouxe aqui só para mostrar para vocês, mas eu já tenho lá dentro desidratado, preparado, né? Hoje a gente vai estar fazendo mais essa poderosa garrafada de aça-peixe ou cambará, cada um conhece por um, né? Aham. As formiguinhas que eles queriam subir. Eita. Então vamos lá para uma tarde bonita, dando uns pinguinhos. Uns pinguinhos, faz tempo que não é. A gente está precisando mesmo de chuva, né? Mas vamos lá preparar mais uma garrafada, esse vai ser o aça-peixe, o cambará, curtido no vinho e no mel. Muito bem. Vamos preparar? Vamos lá. Então, estamos aqui com uma peneirada já, ó, desidratada, uns enxutinhas já, né? Está aqui as folhas que a gente trouxe, né? E esse pneu é novo, que agora estou cuidando dele, mas vou ter que mudar de lado por causa da pitaya, né? Esse já é um pedro que eu trouxe, né? Esse que já está com... Ela está uma flor, uma flor cheirosa, uma flor muito bonita. A folha é cheirosa também, né? Dá para sentir um cheiro. Você viu o perfume, mas a flor, quando está aberto, o que junta? Você já viu que eu quero o mel de essa peixe. É isso aqui, que quando abre a florada, enche essa abelha, vem buscar ali todinho o mel que dá, né? Então aqui está... Dá para ver de pertinho? Dá para ver de pertinho. Dá para ver de pertinho. Dá para ver de pertinho. Daqui a um mês vai estar floridinho, mas a gente vai estar mostrando, falando da flor, te põe mais para frente, tá? Esse é um pé que vai sair flor, vai dar flor. Então vamos aqui na... Então é um espectorante. É, é um espectorante, bom para tosse, bom para bronquite. Quem nunca viu falar aí, né, do xarope de essa peixe, né? A garrafada, mais o noz aqui, é tudo na garrafada, que é um... A flor, ela dá uma vez por ano só, né? Então por isso que é bom deixar ele pronto na garrafa para você ter a hora que precisar, né? Esse a gente vai fazer na garrafa. Garrafa de vidro. Vinho seco. Sempre de vidro, né, mãe? Deixa bem claro isso. Vinho seco e mel. Esse mel meu está até açucarando já, para você ver. Ah, vou virar para cá, tá? Mas eu põe no sol hoje. Põe no sol, quando o fogão está aceso, a gente deixa aqui. Olha o barulhinho aqui. Olha, olha, que beleza que está. Qual a posição que você vai pegar aqui? Vou ir mudando. Vai mudando? Então tá bom, vamos embora aqui. Nossa, que benção. Será que vai chover um pouco a gente? Estamos aqui, né? Esperando chuva faz tempo, né? É hoje então. Molhar a terra. Precisando, né, Pedro? Pois é. Esse é denso, né? Opa. Para nós aqui que está precisando, né? Eu gosto sempre de ter o controle das garrafas da boca mais larga, sabe? Aham. Que facilita. Mas porque eu coloco nessa de boca mais justa, a questão de ar, para não entrar, né? Uhum. E assim vai. Essa aqui até secou. Então vamos repetir coisa que já se falou em outros vídeos, mas precisa repetir, porque às vezes a pessoa vê um vídeo só. Isso, filho. Como a senhora secou essas folhas? Ah, tá. A gente colhe, lava, deixa de molho aí no proclorito ou numa cante da boa aí, mas que boa. Depois tira o excesso de indiá, coloca um tecido aqui na peneira, coloca as folhas e vai movimentando ela com a mão limpa, né? Se quiser que ela seque, deixa na varanda, se quiser que ela seque no sol, coloca uma peneira aqui por cima e coloca um tecido, porque senão o sol vai queimar, ela fica uma cor escura feia, ela não fica com esse verdinho dela, né? Uhum. Mas todas essas coisas também, né? Porque se acha em casa de... Produtos naturais, né? Produtos naturais. Aliás, Dona Zilda, muita gente nos conhece, Dona Zilda, me manda tal planta... Gente, infelizmente nós não temos condições de mandar as coisas para as pessoas. O canal aqui é para ensinar a fazer, porque todo tipo de material hoje em dia, graças a Deus, em todo lugar se acha em casa de produto natural. Então se, por exemplo, você quer fazer, achar dessa planta aí, talvez na sua região tenha um nome diferente, mas se você falar com a pessoa lá que entende, ela vai... As casas de produto natural? Isso, ela vai explicar para você direitinho. Sabe por que a Dona Zilda tem medo também de mandar? Porque essas unas que vendem produtos naturais é secada em estúdio, bem genizada, tem um controle, eles têm licença para estar... E vai tomando, o mais deseado que seja a minha, né? Isso mesmo. Eu não sei como é que vai ser a preparação aí, né? E quanto tempo ela vai ficar aí amazenada? É melhor comprar, porque custa baratinho. É barato, barato mesmo. Porque esse aqui, a folha é leve, né? Compensa, gente. Compensa, chega mais rápido. Dona Zilda não tem tempo assim também de estar indo em correio, mandar. Hoje em dia nem é correio mais aqui, é transportador. Transportadora, né? Fica difícil. Olha, eu gostaria mesmo, ficou muito prazer, mas para mim não tem jeito, né? E nem mandar a garrafada pronta, né? Porque não tem licença para trabalhar. Não tem licença para isso. Não tem. Sinto muito, né? Mas... Então o que o canal faz aqui é ensinar as coisas da tradição, das coisas que a gente sempre usou aqui na roça. Isso, que a gente usa. Dona Zilda não é médica, violenta, não, nada. É conhecimento dos antigos. Na escola do baú. Isso. Um dia a gente vai passar melhor, vamos mostrar o caminho, o caminhado que a gente fazia, né? Ver onde a gente viveu, né? Ainda tem ainda um... Os resquícios, né? Os resquícios de pé lá onde a gente viveu, né? A divisa lá da Prácula de São Bento, com o Campo de Jordão, onde a gente morou. Onde você foi gerado, é onde você nasceu. É, ué. Que é São Bento, mas já era divisando com o Campo de Jordão, mas não da cidade. De longe, né? De longe. De longe, de longe. De longe, eu... O Campo de Jordão é para ir no médico, para o mercado, né? Isso, Fih. Nem médico era tomar vacina, né? É de Campo de Jordão. Quem não conheceu o Dr. Frank? O Zé João da farmácia, que ajudou muita gente, né? Aqui é o Zé Linguiz, que ajuda muita gente na farmácia, né? Ah, é? É. É, a gente, quando morava aqui no baú embaixo, a gente vinha aqui, assim, né? Vinha o farmacêutico, né? Tradicional aí. Você viu que a mãe colheu um pouquinho de feijão da seca? Aqui, né? Tá esse aqui? É, mas com a semente. É do Espírito Santo. Ah, do Espírito Santo? É, é. Para quem nunca viu o vejão do Espírito Santo, faz que você cobrir com uma mão só. Sobre aqui em cima do banco. É aqui, ó. Vejão do Espírito Santo, que vai ser o mais bonitinho aqui. Quer ver que tem uns que não aparecem bem, né? Ah, o Divininho. É, temos que mudar a imagem bonitinha. Ah, isso aqui dá para ver não tão bem, mas dá para ver se vai dar foco aqui sem tocar. Esse é o problema. Estou com uma mão só? Ah, é perfeito. É. Deixa eu ver aqui se eu consigo folhar aqui. É tudo... Não, eu queria a rola justamente para fazer apoio para ele ficar em pezinho. Desculpa, filho. Foi ajudado para falar? Quer ver? Se não é para dar foco, eu preciso tocar na telinha aqui, quer ver? Aqui. Está vendo? Cada grãozinho tem uma... Um... Como se fosse uma pombinha vermelha, está vendo? Isso, é. Representa que... Porque a gente faz lembrar o Divino Espírito Santo. Bonito, né? É. A minha corrente arrebentou... Eu tenho o Divino Espírito Santo, está lá dentro. Eu ganhei o Asquilha, de das mães, tudo, né? Estou usando por enquanto. Eu vou ver lá. Aliás, tem que levar mais um pouquinho, viu, mãe de feijão? Tem que comer do povo que quer plantar lá. É? É. Tem lá para levar um... Um para levar que vai levar para o Rio Grande do Norte, Natal. Ah. O Bueno, é. O que eu colhi aqui é para duas garrafadas, né? Essa garrafada ali é de meio litro, então, né? É menos, né? Esse aqui é o suficiente. Não, eu colhi bastante, né? Sim, sim. Porque esse aqui a gente tem com fartura aí na... Nos vizinhos? Nos vizinhos. Nem fala parto, né? É. Tem bastante? Que um dia eu vou buscar as flores, né? Comer ou não vai dar florenciano. Vamos aqui. Então, esse vai mel, né? Esse vai mel. Vamos ver como é que está o zoninho aqui, ó. Esse vai mel. Mel é a vontade, assim... Um certo equilíbrio, que esse aqui vai vinho seco, né? Como ele vai mel, o mel é doce, então, o doce vai conservar e vai fazer bem, que é o mel puro, que é da nossa região. Então, depois o mel vem o seco. Então, o mel você coloca. Eu falo assim, uma cinco colher bem generosa, mas vocês conhecem a colher da Dona Zilda. Onde vai despejar? Você não quer colocar um pratinho embaixo? Eu tenho aqui um prato aqui. Não precisa. Tem certeza? Você que sabe. Vamos lá. Um tapa. Vamos ajudar a mãe aqui. Vamos. Acho cheio de ervas aí secas. Mas só porque você colocou, não vai, não. Não vai derrubar nenhum. Você vai rar, não. Ó. Pra que funil, né, Dona Zilda? É bom, a gente tem que manter o equilíbrio do equilíbrio, assim. A gente tem que... Coordenação motora. Então, por isso que a gente tem que sempre estar usando o equilíbrio. Muito bem. E nesse caso, o vinho branco seco. Esse aqui é o que cristalizou, né? Mas vocês podem colocar, né, dependendo aí do, né, que o mel, ele é, é bom também pros brancos. Vocês conhecem o benefício do mel, né? É. Vamos ver esse papelzinho que tá meio desajeitado aqui. Então vamos. Esse é vinho seco. Ó, vinho branco. Agora tá entrando no tempo do frio, né? Então vai. Cortiça. Esse é o outro. Cadana Zilda, esse aqui, né, é bom também. Só que é de cortiça. Cortiça, ele é mais difícil pra gente usar todo dia. Mas eu uso também. Porque tá na mão, nem usa. Você pode usar o que você tem aí. Qualquer marca, né? O Pê, você me perguntou. Pê, meu filho, que vizinho. É. Essa receita que a gente tá fazendo aqui. Essa e a outra. Tudo que a gente dá, né? Uma última aí que não saiu ainda, a de picão. Então, todo vocês podem fazer o chá. Não, pode ser que tenha cera de picão já, viu, dona Zilda? Pode ser que tenha cera de picão. As ordens aí nos vídeos aí. É, não sei. Então, esse caso aqui também, do açar peixe, vocês podem fazer também no biotônico. Ah, no biotônico. No chá e no biotônico. Ou pode fazer em forma de xarope aí. Então, vamos explicar. O chá é você pegar a folha, pôr na água fervente e fazer o chá. Uma vez por dia, assim. O charope. O biotônico na garrafa. É. O biotônico. O biotônico mesmo, se chama da garrafada. Isso. O vidro. Só que em vez de usar o vinho e o mel, usa o biotônico. Só que o biotônico tem uma durabilidade menor, dependendo da idade da criança. Não pode ter uma fase aí, né? Mas tá tudo na garrafa. Tá escrito. A idade lá, né? Agora, o vinho, ele tem uma durabilidade maior. Não precisa de geladeira. Não. Esse, o seco tem uma durabilidade menor. Mas como ele vai ao mel, ele tem uma durabilidade maior, né? Porque o mel é doce, ele conserva. E o mel não tá aqui só porque ele é doce. O mel tá aqui porque ele é benção também. Ele vai trabalhar junto com essa peixe aí. Que a abelha vai buscar o mel na flor dessa peixe. Vai buscar, né? É, vai buscar. O pólen da... É, é um mel mesmo, né? Até o melzinho direto? Tem, tem. Você vai ver uma hora dessa. Você viu? Se tiver florida, a gente vai lá, né? Também lá. Gravar pra turma ver, né? Muito bem. Então tá aí. Cadê a sua fita? Tá aqui. Tá aí. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Pá, isolado do ar. Isso. Fecha bem. Não pode entrar ar, senão azedo a sua garrafada. Se a garrafa tiver molhada, não pode. Tem que ser bem sequinho, bem esprezadinho. Ó, bastante essa peixe e pouco vinho. A forma também. De sete a dez dias. Com sete dias você já pode estar tomando, né? Ou bebendo, que é o meu negócio. E no lugar escuro, né, mãe? E no lugar escuro, aí é onde não bate claridade de luz, sol, né? É um ótimo espectorante. Bom pra tosse, bom pra bronquite. É uma benção também que Deus deixou. E dos mais antigos, vocês podem perguntar aí pra avó, pras mães mais antigas que foi criado aí na roça, né? E sempre tem, a gente tem uma raizinha lá na roça, né? Então é isso, meu povo. Saiu hoje a garrafada de essa peixe. Essa peixe com mel e vinho seco, né? E aproveitava eu vou pedir pra vocês aí, vocês aí que ainda não se inscreveram, né? Peça aí que se inscreva aí no canal da Dona Zilda. E deixa aquele joinha, a Dona Zilda gosta, né? Contar se você fez alguma garrafada, se deu certo. Através de vocês, né? Através de vocês e de nossas coisas, né? Nós já chegamos aí aos 100 mil inscritos, né? Mais de 100 mil, já passou. Mais de 100 mil, já chegamos à nossa prata, né? Mas então é isso. Muito obrigada pela atenção. Até o próximo vídeo. E fique com Deus. E se inscreva no canal da Dona Zilda.